Fátima, vem dar uma ajudazinha aqui pra tirar a mesa, vai? Mas eu sou pensionista, né, Sininha? Tá bom, mas vamos, vem me ajudar, a gente faz depressa pra jogar um buraquinho depois. Tibério prefere palavras cruzadas. Não, não prefere não, olha, é muito mais, segura aqui, é muito mais divertido jogar buraco. Fala a verdade, seu Tibério, o senhor gosta mais, né, porque ele fica com todos os coringas do baralho, ele fica. Palavra cruzada puxa pela inteligência, né, Tibério? É, pois é. Dá, assim, põe aqui. Um dia inteiro perdido, pra machucar, de tanto andar. Vocês acreditam que eu fui até madureira e eu não achei nada? Nossa, o que você vai fazer madureira? Procurar emprego, se eu Tibério. Ué, gente, na locadora não precisam de uma moça? Pois é, a Carmen agora é motorista. É mesmo? Ah, eu vou passar segunda-feira então e ver isso. Mas pelo amor de Deus, me vai com uma roupa discreta, né? Pois é, se você for pelada desse jeito, eles não vão te aceitar, né? A sua calça, a vida toda rasgada. Tibério, hoje é moda, todas as moças e rapazes andam assim. Obrigada, gente, valeu pelo toque. Ô, Loura, não quer jantar? Não, obrigada, Lucinha, vou tomar uma chuveirada e cair na cama. Interessante isso aqui. Ah, isso aí é maravilhoso. Sabe que eu mandei três cupons, eu pus no correio pra participar do concurso. E por que que não me falou? Tibério, como é que eu faço? É simples, você vai no correio, compra uma revistinha, né? Responde a pergunta, daí concorre a mais de cem corsas, a um montão de TV's e a um bilhão em dinheiro, sabia? Eu quero ganhar um carro. Eu também. Pois é, se eu ganhar esse carro, essa coisa linda, como eu não sei dirigir, eu vou dar pra uma certa pessoa. Ah, faz muito bem. Pois é. Você viu, viu? Você viu? Mamãe não, Andresa, mamãe não! Isso é um desrespeito na minha própria casa! Eu não admito isso! Calma, Almeida! Isso aqui é comissão, eu ganhei com o meu trabalho! Nós estamos numa recessão, ninguém tá vendendo nada! Fala assim, Raul, pelo amor de Deus! Bicharia pode ser pra senhora! Isso é um trabalho honesto! Vá pro inferno! Não fala assim! Não fala assim com a minha mãe também, hein? Ai, que inferno! Você tá vendo? Você tá vendo, Francisca? Mas a senhora errou, dona Andressa, ele é seu marido. Também não é motivo pra você ficar desse jeito, né, Raul? Ai, desculpa, eu não queria te ofender. Você me conhece muito bem, eu não suporto provocação. Tá bom, mas não briga comigo, tá, Almeida. Foi você quem começou, Andressa. Eu não sei por que que eu dei aquele palpite infeliz. Eu não devia ter dado mesmo, você tá por fora da situação. Já disse, vida, eu não sei por que. Quando eu vi, eu já tava brigando com você. Você... Desculpa, eu não queria, juro. Tá legal. Você quer comer? Eu esquento a sua comida. Não, eu já comi um sanduíche. Andressa, escuta o que eu vou te falar. Essa história tem que acabar. Tem que acabar, tá me entendendo? Quando a gente voltar da fazenda, a dona Guilherme fica. Eu não quero mais ela aqui. Tá. Tá bom, quando a gente voltar das férias, a mamãe fica e a gente vem. Eu também acho que... Do jeito que tá, não vai dar certo. Você entende bem o que eu te falei. Entendi. Ou a dona Guilherme vai embora. Ou o nosso casamento acaba. Eu tô exausta, Elisa. Tô gostando de trabalhar no táxi, mas é tão cansativo. Tanto trânsito, tanta gente de mau humor, pessoal com prensa. Chega em casa, tem que arrumar a casa, lavar a lança, fazer comida. Ai, meu Deus, tô exausta. Carmen. Você já pensou em vir morar aqui em casa, por exemplo? É que a casa é grande. E a gente podia dividir as contas. Dividir o serviço. Até que não seria uma má ideia, não. Bom, pra mim ia sair bem mais barato, né? Que você sabe, meu alugar é aquela facada, né? Trás logo as suas coisas, Neneves. Vou pensar um pouquinho. Ah, traz logo tudo. Daí você entrega o apartamento pronto.